Olá, bom dia! Governo Federal inicia hoje pagamento de auxílio aos taxistas. Preço do litro da gasolina para as distribuidoras cai 18 centavos a partir de hoje. Ministério da Saúde apresenta ações de vigilância em resposta à varíola dos macacos. E faltam 22 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 16 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Cerca de 245 mil taxistas começam a receber hoje os valores de julho e agosto do benefício pago pelo governo federal. São duas parcelas, cada uma de mil reais. Há 46 anos, Vicente é taxista em Brasília. Ele conta que a profissão sempre rendeu bastante para sustentar a família, mas nos últimos anos as coisas mudaram. Vicente enfrentou a crise causada pela pandemia do coronavírus, teve que se adaptar aos aumentos dos preços dos combustíveis e viu seu faturamento cair mais da metade. Caiu em torno de 70%, né? Tenho um filho e ele me ajudou, sabe? Me ajudou. Foi o anjo da minha guarda que me ajudou, sabe? Taxistas como Vicente vão receber, a partir deste mês, o benefício emergencial, também chamado de auxílio taxista. Tem direito ao crédito todos os profissionais cadastrados no Ministério do Trabalho e Previdência, com a Carteira Nacional de Habilitação Válida e o Alvará em vigor no dia 31 de maio deste ano. O cadastro dos taxistas deve ser feito pelos municípios. Vale lembrar que esse cadastramento não garante o pagamento. Os dados enviados são analisados pela data prévia. O primeiro pagamento está previsto para o dia 16 de agosto e deve contemplar duas parcelas de mil reais, referentes aos meses de julho e agosto. Já o pagamento dos taxistas incluídos na segunda etapa está previsto para o dia 30 deste mês. Para o Vicente, o dinheiro vai chegar em boa hora. Estou dentro, o meu nome já está lá. Se Deus quiser, vou receber também. Aí vai ajudar um pouco, né? Vai ajudar um pouco. E um novo prazo para cadastrar taxistas será aberto no dia 20 de agosto e vai até 11 de setembro. Lembrando que o cadastro é feito pelas prefeituras e pelo governo do Distrito Federal. E assim como os taxistas, os caminhoneiros também vão ter repescagem para receber as duas primeiras parcelas do auxílio. Os transportadores autônomos de carga que estão com cadastro ativo, mas não tiveram registro de transporte rodoviário neste ano, devem preencher a autodeclaração. Quem fizer a autodeclaração até o dia 29 de agosto receberá as duas primeiras parcelas no dia 6 de setembro. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, quase 402 mil caminhoneiros estão aptos para fazer a autodeclaração. No preenchimento iniciado nesta segunda-feira, o transportador autônomo de carga deverá afirmar que atende aos requisitos legais exigidos para recebimento do benefício e que está apto a realizar de forma regular transporte rodoviário de carga. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro em situação ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Também será necessário informar o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, dos veículos cadastrados junto à NTT. Ele apenas vai autodeclarar que ele é transportador autônomo de cargas, que ele está cadastrado na base da NTT até o dia 31 de 12 de 2022 e que ele está exercendo a atividade de forma regular. No primeiro lote pago em 9 de agosto, mais de 190 mil caminhoneiros foram habilitados a receber as duas primeiras parcelas do pagamento, referentes aos meses de julho e agosto, de mil reais cada, totalizando dois mil reais. Desses 190 mil, apenas 30% acessaram o dinheiro. Devem procurar ou pelo Caixa Tem ou na agência da Caixa e se tiverem dúvidas, eles podem ligar também no 111, que a ligação é gratuita, que além de informar se você tem direito ou benefício, também informa quando não tem o motivo. O acesso à autodeclaração pode ser feito pelo portal Emprega Brasil, utilizando o login do gov.br, no link serviços.mte.gov.br ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. A partir de hoje, o preço do litro da gasolina para as distribuidoras vai cair 18 centavos. A repórter Cláudia Boiunga traz ao vivo do Rio de Janeiro os detalhes para a gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Isso mesmo, o preço da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras passa de R$ 3,71 por litro para R$ 3,53 por litro, uma redução de R$ 0,18 por litro, como você falou, que em percentuais corresponde a 4,8%. Essa é a terceira redução no preço da gasolina vendida pela Petrobras em menos de um mês. Agora, o preço final que chega na bomba para o consumidor vai depender de uma série de fatores, como impostos federais e estaduais e a margem de lucro de distribuidores e revendedores de gasolina. Segundo nota oficial divulgada pela Petrobras, a redução acompanha a evolução de preços de referência e é coerente com a prática de preços da estatal, que busca o equilíbrio com o mercado global. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. O ministro da Cidadania afirmou ao Programa de Rádio à Voz do Brasil que mais de 53 milhões de pessoas no país são beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Ronaldo Bento também defendeu que o benefício é uma política de Estado e que, por conta disso, vai ter continuidade no futuro. Colocamos mais de 7 milhões de famílias brasileiras como novas beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, atingindo uma marca de mais de 53 milhões de brasileiros beneficiados diretamente com esse Programa de Transferência de Renda. Então, chega dezembro, essas famílias podem ficar despreocupadas que vão continuar recebendo benefício, assim como o Auxílio Gás. O Banco Central divulgou a prévia do PIB para o segundo trimestre e, pela primeira vez no ano, o mercado financeiro projeta um crescimento da economia para 2022 igual à previsão do governo. Quem explica é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento econômico com os resultados que saíram do Banco Central e também as expectativas em relação à inflação para este ano. E para tratar de temas tão importantes, a nossa equipe de produção fez uma arte que nós passamos a compartilhar com você, telespectador, a partir deste momento. No mercado, havia uma expectativa até semana passada que a inflação estaria em torno de 7, chegaria em torno de 7,11%. Essa semana, porém, o mercado já entendeu que a inflação deve ser menor e já reduziu seu padrão para algo em torno de 7% e deu, então, 7,02%. Em relação ao PIB, aconteceu a mesma coisa em sentido contrário. O mercado vem reajustando as suas previsões para cima em relação ao crescimento do PIB. Na semana passada, estava em 1,98%, próxima da atual. E agora, essa semana, fechou, então, em 2%, convergindo, portanto, com a expectativa do Ministério da Economia, que espera um crescimento da economia em torno de 2% para este ano. Em relação à Selic, não houve mudanças, assim como em relação ao dólar, mas houve uma surpresa em relação ao crescimento econômico de acordo com o cálculo do Banco Central, que é o que nós passamos a ver na próxima arte. De acordo com a estimativa do Banco Central, que é chamada em economia de uma prévia do crescimento do PIB, houve, então, um crescimento de 0,57% de abril a junho sobre o primeiro trimestre. Com esse crescimento estimado pelo Banco Central, claro que depois vai ser confirmado ou não pelo IBGE, a expectativa de crescimento da economia é de que ela chegue a alguma coisa próxima a 2%. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. O Ministério da Saúde apresentou as ações de vigilância para conter os casos de varíola dos macacos no país. Kits de testagem e vacinas estão entre as ações. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 2.800 casos da varíola dos macacos confirmados. Destes, 95% são de pessoas do sexo masculino. Apesar de não haver recomendação por parte da Organização Mundial da Saúde para vacinação em massa, o governo federal já se antecipou na busca por imunizantes. E a região aqui da América Latina, por intermédio da OPAS, tem uma tratativa com a Bavária Norte para adquirir 100 mil doses de vacina. Dessas 100 mil doses, 50 mil serão destinadas ao Brasil. Queiroga destacou que no momento não há necessidade de se decretar emergência em saúde pública de importância nacional. A grande maioria dos casos estão no estado de São Paulo e há possibilidade, inclusive, de se fazer uma emergência de saúde pública de importância regional. O governo pretende ainda ampliar a rede de diagnóstico da doença. Por enquanto, somente quatro laboratórios centrais de saúde pública fazem os testes. E outras quatro unidades de referência da Fundação Oswaldo Cruz complementam a rede. A Fiocruz já enviou um pedido de registro de dois kits de diagnóstico molecular de varíola dos macacos para a Anvisa. Uma vez aprovado o registro desse kit, ele será produzido em larga escala pelo Instituto de Biologia de Mundo Biológico para distribuir para toda a rede do Sistema Único de Saúde do país. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Dark Cloud, que investiga crimes de ataques cibernéticos contra diversos órgãos do governo federal. Entre eles, o Ministério da Saúde, que teve comprometimento na emissão do Certificado Nacional de Vacinação em 2021. Segundo a investigação, os ataques foram feitos por uma organização criminosa transnacional que visava entidades públicas e privadas no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia. Termina na próxima quinta-feira o prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito nas eleições deste ano. O pedido deve ser feito presencialmente em qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral do país. Basta apresentar um documento pessoal com foto e estar com a situação regular no cadastro eleitoral. O voto em trânsito é para o eleitor que estará ausente do domicílio eleitoral no primeiro e segundo turnos. Nesse caso, poderão votar em qualquer capital ou município com mais de 100 mil eleitores. E faltando menos de um mês para os 200 anos da independência do Brasil, foi realizada no Palácio do Planalto a inauguração da exposição alusiva ao bicentenário. A história da independência do Brasil em exposição para ser lembrada pelos brasileiros e que mostra personalidades importantes. A exposição sobre os 200 anos da independência do Brasil vai ficar aqui no saguão do Palácio do Planalto até o dia 15 de novembro. Nesse último dia, quando terminar a exposição, o livro de visitantes será guardado na caixa do bicentenário da independência. O presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro abriram o evento com as assinaturas no livro de presença. Teve também a inauguração da caixa do bicentenário. Em seguida, o presidente percorreu a exposição que traz em painéis a linha do tempo desses dois séculos de história. As peças mostram por onde as batalhas passaram, terminando em 7 de setembro de 1822, com o grito de D. Pedro às margens do Ipiranga, no estado de São Paulo, quando o Brasil se libertou do domínio da coroa portuguesa. É um ano de reflexão, de nós aqui fazer voltar às nossas mentes o que os nossos antepassados fizeram por nós. Momentos difíceis que a nação passou ao longo desses 200 anos e que nos legaram esse grande espaço de terra chamado Brasil. O bicentenário da independência é comemorado pelo Poder Executivo, baseado em três pilares. Liberdade para cada brasileiro, soberania para a nossa nação e independência para todos. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto